Um copo de alumínio Um copinho de alumínio E aqui tem uma torneira Aí a pessoa só chega aqui, tem água ainda Quer tomar água Claro que eu acho que faz isso porque não é usado Mas é uma coisa interior Chegar da roça rapidinho Aí amigo do Tube Tudo na paz, tranquilos Olha só Que lugar Incrível Pensa num lugar muito bonito E a gente está aqui Na casa do seu Jair Kromenauer E ele vai mostrar uma casa Que era dos pais dele Uma casa muito antiga, que agora está desativada Ninguém mais mora nela Uma casa show de bola de madeira Uma casa bem legal mesmo Então já convido a você que não é inscrito Aí no canal, se inscreve, deixa aquele like bonito Todo dia a gente tem vídeo às 11 horas Já confere se o sininho está apertado aí em todos Para você estar recebendo todos os vídeos E bora olhar a casa A casinha que a gente vai mostrar vai ser essa daqui Uma casa já bem antiga Olha só que top Casa bonita, casa de madeira Show que aqui Olha isso aqui Essa é a vista que tem dessa casa aqui Lá para baixo Que incrível Ali tem um açudinho Muito cantar de pássaro Muito, muito, muito mesmo O lugar aqui é muito legal Bem no interior E essa aqui então é a casa Dá para ver com o formato dela tudo O tipo das janelas Estilo copiar Quatro abas Casa bonita Do lado aqui tem mais um açude Ali embaixo Tem um açude ali E um açude ali Muito show Seu Jair ele está lá em cima Passando a areia Ele já está vindo E aqui tem uma patente Isso aí Relíquia de antigamente Dizer que tinha que sair lá de dentro da casa E Se deslocar de dentro da casa Que a casa fica lá na parte de baixo E vinha até aqui Para ir no banheiro Isso qualquer hora Durante o dia Ou durante a noite Frio, chuva E ela está Utilizável ainda Eu acho até Isso aí é isso Patente Como ele está sempre aqui por volta Também da casa Ele só não mora aqui Tem que ter uns porquinhos aqui E aí bicharada Como é que estão? A parte de baixo Aqui tem um galpãozinho Que também é O estilo do teto É quatro águas Quatro abas Copiar, né? E aqui embaixo Pensa num lugar show Sabe? Bem tranquilo mesmo Aqui fica a casinha já Tem umas orquídeas Aqui Não é tempo de flor Aqui na frente Acho que é um tipo de bromeli Essa daqui Bem legal também Ali tem outro pé de orquídea Ali tem uma casinha Que eu acredito que seja O galinheiro Na época O chuveiro aqui É bem rústico Olha aí Aqui é pra ser o chuveiro Provavelmente ele fez depois Porque ele vem na roça Então ele utiliza isso aqui Pra depois que sai da roça Não ir pra casa Sujo Troca a roupa E vai de boa Aqui é o chuveiro Aqui acredito eu Que seja um Tipo um paiol Que tem aqui na casa também Que ele tem aqui As coisas pra dar O farelo Que ele faz pros porcos Aqui é o O paiol Vamos dar uma olhada aqui Olha Ele tem um tacho Esse é antigão Ele tá lá na roça Ocupado ainda Tá trabalhando Isso que hoje é domingo Que ele usa o fim de semana Pra vir pro sítio Então Então ele Depois ele vai vir E vai contar um pouco A história pra nós Referente a essa casa Essa toeira E aqui é a casinha Bem legal Uma casa de madeira Inteira ainda Tava observando Que aqui tem um copo De alumínio Um copinho de alumínio E aqui tem uma torneira Aí a pessoa só Chega aqui Tem água ainda Quer tomar água Claro que eu acho Que faz isso Que ele não é usado Mas Uma coisa interior Chegar da roça Rapidinho Show de bola Aqui eu tava olhando Tem tipo de um tanque Um tanquezinho Que eu acredito Que isso aqui Seja coisa muito antiga Também Provavelmente Eles utilizam Hoje ainda Que dá pra ver Que tem Uma escova aqui E a água Vendo Dentro do poço Legal Um tanquezinho De De cimento E aqui Fica bem A frente da casa Daí Olha só Isso aqui Tu vem aqui Na frente da casa Que aqui é a entrada Tu vira aqui Olha lá pra baixo Cara Isso aqui é incrível A estradinha Passa bem na frente Aqui já começa O tereiro da casa Uma olhadinha Aqui dentro E a casa aqui Tá bem organizada Ainda Ele Vem bastantes Vezes aqui Seu Jorge Chegou A recém da roça E vem como eu falei Pra vocês Aqui é o tanquezinho Vai se lavar um pouco E esse tanquezinho Seu Jorge Deve ter muitos anos Já né Olha Olha Ah tem super ideia Tem uns 40 40 e poucos anos 40 e poucos anos Nada melhor que chegar da roça Do meio do milharal Num calor desse E tomar uma ducha Incrível Incrível Assim o seu Jair já Você lavou um pouco da roça Tava pegando fogo Grisinho Na peleia Ele vai mostrar um pouco Pra a casa aqui dentro E contar um pouco a história Ô seu Jair Pode contar pra nós Essa casa aqui O senhor sabe Quem é que construiu Essa casa aqui? Sim Foi meu pai Seu pai Qual é o nome do teu pai E da tua mãe? Meu pai é seu Do aqui do Krumenauer Minha mãe é Nelka Nelcy Krumenauer E daí eles construíram Essa casa E construíram a família Aqui também né Que nasceu Quantos filhos? Aqui eram três Nós já era nascido Quando meu pai Construiu a casa Que a gente falei Essa casa aí Ela foi construída Claro Ela já tinha sido Construída em outro lugar Que eu não me lembro Se eu não me engano Foi na Figueira Daí meu pai Arancou e construiu Ela aqui Mas eu mesmo Nasci ali adiante Porque mais pra lá Então essa casa Tá há quanto tempo Mais ou menos Construída nesse lugar Aqui Aqui uns 42 43 anos Talvez 44 Não tenho Essa não tenho bem A certeza É que eu me lembro Que quando eu morava lá Onde é que meu avô morava Lá eu não ia na aula ainda Daí quando nós viemos morar aqui Daí eu comecei na aula Eu comecei na aula Com sete anos Eu tô com 50 Sim Tô com 50 anos Toda a história É Tua aqui Que que é Daí eles construíram essa casa Ficaram morando um tempo aqui Daí eles faleceram Os dois Não Só meu pai Minha mãe ainda é viva Meu pai faleceu em 96 96 Logo que eu fui trabalhar No Beiraril Em Itacoara Daí ele faleceu E a tua mãe tá viva Quantos anos? A minha mãe foi Quantos anos ela tem? Ela fez domingo Agora domingo que passou Dia 4 de dezembro Ela fez 75 anos Nesse domingo Agora no último Hoje é uma semana E quanto tempo faz Que daí ela Ela saiu dessa casa aqui? Teve que ter sido Em 98 Por aí 98 Talvez seja em 99 Talvez seja em 97 Eu creio que foi em 98 Que ela saiu daqui E o senhor ficou morando aqui Por um tempo ainda, né? Fiquei morando aqui Até 2008 Até 2008 Daí 2008 Casou, né? O senhor disse, né? Eu casei E eu fui morar pra igreja E essa casa Ela ficou desativada Parcialmente Assim, que o senhor Vem direto aqui, né? É, daí na última época Eu quase não vinha Vinha assim Uma vez por semana, né? E agora não Agora vem todo dia de novo Todos os dias Olha o Jair Ele tem roça por tudo aqui E trabalha por aqui Então ele vem aí Aqui tem um estilo bem O soalho dela Era pitadinho de amarelo, né? Era pitadinho de amarelo Tá bonito isso aqui, hein? Olha, olhando lá de fora A gente não Uma casa de madeira Legal mesmo E tem pia Eu acho muito legal Essa era a pia Desde que eu me lembro Essa era a pia da minha mãe Essa era a pia da minha mãe Desde que eu me lembro Tinha pia E esse guarda-louça aqui tinha Ah, aqui tem um guarda-louça também É, olha o mesmo Isso era Desde que minha mãe já tinha Na época de solteiro Aqui tem até A lembrança e confirmação Do meu pai ainda Ah, confirmação Lembrança de confirmação É Nasci de 27 de 2 De 1937 Depois 25 do 13 de 1937 Isso é a confirmação Isso é a confirmação Confirmação É, isso é a confirmação É lembrança e confirmação É confirmação É um registro de nascimento Ou um coisinho Ou o que que é? Não, isso é que nem agora Sabe, isso é quando Ele tinha 12 anos Na época, sabe Faz a confirmação Ele diz que nem O meu guri agora Tá indo pro ensino Ensino confirmatório Aí no ano que vem Ele também Vai fazer a confirmação Evangélica Ah, tá certo Legal isso aí Bem certo Interessante Aqui também tem uma mesa Com umas cadeiras de palha A pia, a mesa E esse guarda-louça E as cadeiras Isso era tudo do mesmo Isso aí tudo do mesmo Sim, legal mesmo Isso é a lembrança É Fiz mais de 70 anos Já tranquilo, né? Isso aqui Eu não me lembro Isso aqui eu acho Que minha mãe comprou Na época que ela era solteira Eu não me lembro Em que ano ela casou, né? Uhum Mas ela Mais de 70 não Porque ela fez 75 agora No dia Agora dia 4 Sim, sim Semana passada Isso aqui deve que tem 50 e poucos 50 e poucos Então aqui era a parte Então da sala da casa Aqui era a sala Sala Hoje tem algumas coisas Aqui dentro Aham, tipo Abatei uma balança Isso era lá fora Isso aí eu botei agora E qual que era a utilidade De uma balança assim Na época? Isso é o que tinha na época Só pra pesar Aham, essas grandonas Não existia balança Que nem hoje Pensei que fosse uma coisa Mais comercial Não, isso na época Só tinha esse tipo de balança Aham, tá certo Aqui tá as fotos Do meu Ah, olha só que legal As fotos aqui Ó, tem duas vaquinhas lá Aqui, ó Isso era a junta de boi Do meu pai, ó Esse ali era meu pai Uhum Ó Esse ali Era os irmãos Mais novos deles Esse ainda é vivo Daí E os outros são mortos Meu pai É que nem eu te falei Faleceu em 96, né E esse aqui faz dois anos Agora que faleceu Aqui é a foto da família Aqui é o meu avô Aqui é a minha avó Qual era o nome do avô e da avó, tu lembra? Todo nome É o nome lá Mas é Edgar Crummenauer Era o avô Ela era o Lífia Crummenauer Aham Esse ali era meu pai O Céldo Esse ali era o Nels Esse ali era o Adão Esse aqui era o Alzira Irmã mais velha do meu pai Essa aí é a Chutite Essa aí é a Isolde Esse é o Realdo Hum E esse aqui Opa, aqui eu confundi Esse aqui é o Realdo E esse é o Lui Esse aqui é vivo ainda São vivos Hoje ainda então É o Lui E a Solz Só mais os dois Que são Nossa O Lui e a Judite São vivos A Solz faleceu Faz pouco tempo Nossa, incrível E aqui, né Sabe que tem o nome do Boys, Boysinho Isso era um amigo dele Isso eu não me lembro Isso era um amigo dele Como ele trabalhava em Em No mato Antigamente não existia trator, né Então eles, sabe Eles se conheciam, sabe Eles tinham junto de boi Fazia as fotos, né Esse Esse aqui eu acho que era meu pai Quando ele era criança Nossa Incrível, né Isso aí deve ter aqui uns 80 anos Aqui essa foto molhou Isso aqui era um tio meu Que era casado Com essa minha tia aqui Essa minha tia aqui Já é morta É morta uns 42, 43 anos já Incrível, né Essa foi a primeira que faleceu Aham Essa é uma É uma menina, né Não, esse aí Não, esse aí A roupa parece ser uma menina Não Esse aqui na época não tinha Esse aqui é meu pai Aham Ah, incrível Esses outros eu não consigo mais me lembrar Todos eles eu não me lembro Sim Ah, mas que show, né As lembranças ficaram aqui, né Todos eu não me lembro Legal E aqui, então, era o Aqui era o quarto de vocês? Aqui era o quarto do meu pai Aham Ah, teu pai Só que agora não tem mais nada Sim Ah, certo Essa aqui era a bicicleta que era do meu pai Ah, a bicicleta que era do teu pai, isso aí Ela é 66 Anos 66, ela é Ah, que incrível, né É Ela era a bicicleta do meu pai E depois, sabe Nós era pobre na época, né Nós era muito pobre E daí eu não A gente não tinha esse dinheiro Pra comprar uma bicicleta Que nem hoje, né Sim Sabe, daí Meu pai me deu essa bicicleta Isso foi uma bicicleta que eu tinha Não é que nem hoje, ó Meu guri que tá aqui, ó Aqui tem duas, ó Já desativada Sim, sim Que foi a primeira Que ele ganhou do papai Essa aqui é a segunda E agora ele tá com aro 29 Sim Agora não deu mais Sim Então vê, na época passava de geração em geração Uma só, né É Incrível Legal Esse aqui ainda era o capote que o meu pai andava a cavalo, né Antigamente Nossa, que incrível Então até duas semanas atrás Foi até uma pena, né Tu ter vindo agora aqui Duas semanas atrás tinha um guarda-roupa aqui Ah, tinha um guarda-roupa aqui Bem antigo, né Hoje tá fazendo duas semanas Mas o cupim tinha comido todo ele, né Daí nós pegamos o tireme lá pra fora Eu disse, não, vamos arrumar isso aqui um pouco melhor Isso aí, porque não adianta mais Ele tá caindo Caiu tudo Eu disse Mas ele tava assim em pé Mas não dava mais pra mexer nele, né E daí nós pegamos o tireme lá pra rua Se tivéssemos duas semanas Tinha pegado É, tinha pegado ele É, tinha pegado ele É o guarda-roupa com o meu pai Que incrível É legal mesmo Ele gostava muito de laçar Aqui ainda tá o laço dele, ó Ah, nossa Guardas É, ele gostava muito de laçar Que incrível Casinha já com muita Aqui eu tava olhando Essas latas que às vezes usavam antigo Tem peneira, né Então tu utiliza ainda isso aqui Ou não utiliza? Isso aqui às vezes eu utilizo Utilizo Isso aqui também é uma época Muito utilitária na época, né Sim Isso aqui era um jogo de lata Que sempre tinha ali, né Em cima, né Eu tenho uma menina ainda, né Daí ela vem aqui brincar agora Daí ela brinca Brinca com as latas Olha as coisas dela aí dentro Ela brinca com a terra aí, né Tá certo Hoje ela não veio junto Aqui tem outro quarto Esse era o quarto de vocês, né Esse aqui era o quarto de visita Que nós tínhamos Esse era o quarto de visita Olha só, ela veio com o quarto Bem pequenininho, né Como que é pequeno, né Não tinha, né Olha, me conta assim, ó Na nossa casa Lá na nossa casa Nós somos em sete Na nossa casa, né E... Oito com a mãe, né Na nossa casa tinha o hábito De quando vim visita A pessoa ter que doar o quarto Pra visita Na casa de vocês era assim também? Não, a nossa A gente já tinha esse quarto Com um quarto separado Daí a visita vinha E vocês ficavam tranquilos Não, aí nós ficávamos Nós vim nesse quarto aqui Eu e a gente Ah, tá certo Aqui nós dormíamos naquela época Nós era pobre, né Agora hoje eu tirei as camas Eu não botei as camas Eu dobrei e botei aqui E tudo bem pequenininho, né Tudo bem pequenininho Ela era pequena casa Era a casinha pequena, né Aí aqui nós tínhamos uma cama De solteiro De solteiro Um dormia com a cabeça aqui E outro dormia com a cabeça Do outro lado Que doido Sabe, irmãos tem que brigar Meu Deus Faz parte, né Nós brigávamos Daí, meu Deus Nem meu pai não aguentou mais Imagino Aí daqui a pouco A gente tinha uma dispensa ali Irmão, outra cama E botou eu dormir na dispensa Aí terminou a guerra Chega, guri Vá pra lá Aí depois A minha irmã mais nova Ela tem 10 anos menos que eu, né Ela nasceu em 82, né Eu nasci em 72 Quando eu tinha 10 anos Ela nasceu Daí depois Quando ela cresceu Por um certo tempo Daí eles ativou o quarto de visita Daí ela foi dormir ali Me lembro até hoje, sabe Daí a outra minha irmã mais velha Dormia aqui Eu dormia lá E a mais nova dormia ali E o pai e a mãe lá atrás Ah, que incrível, né E eu tava percebendo aqui também Não, aqui a vista que vocês tinham aqui Só, tá tranquilo Tá tranquilo Aqui, olha só isso aqui Tu olha aqui da janela Tu vê essa vista aqui, olha Que linda Cara, muita montanha É um lugar que tu Tanto no final da tarde Quanto na manhã, né É É um privilégio isso aqui Nossa Tem que ter uma chaleira Essa aqui também É, essa chaleira Estava num outro sítio Que meu pai tinha Ah, sim Isso até ficou ali dentro Uma casa antiga Isso eu não sei de quem é Que é Hoje eu usei ele Que essas portas Esse guardarupa velha Esse daqui não fica mais fechado Eu usei ela Você botou ela como escora ali Como escora Aqui eu tinha que dormir na época Ah, aqui é a dispensa Aqui é Aqui eu tinha que dormir na época Isso tornou Olha, e tá bem Assim, inteiro ainda, né Isso aqui Tá firme Aqui, esse furo aqui é ruim Ah, é verdade Isso aqui é de figueira Sabe isso Isso aí o cupim começou a comer Daí começou a ficar Ah, é normal, né Isso aqui tu tem uma dispensa Então, quase guarda Isso aqui é uma Isso eu me lembro ainda Isso aqui Ah, quem Isso aqui é o presente De casamento da minha avó Quando eles casaram Nossa, que antigo isso aí Isso ficou aqui Esse E esse aqui também É a panela de ferro É a panela de ferro A cassarola Nossa Antigamente E tá bem conservada, né Tá, tá Isso aí eu até quero limpá-la de novo Sim, sim Eu tirei tranquilo Ah Que show, né Pra cada dia Tinha uma espaderna Aí dentro Nós andamos tirando Dando uma organizada Ficou show Então, uma bampa lá Ah, isso aqui é um berante Berante Isso é um berante Teu pai curtia muito a laçada Então, provavelmente Ele de repente Utilizava até o berante Não, isso aqui Isso aqui veio depois Isso aqui é uma casa Que minha mãe tinha lá na Padilha E isso tava lá naquela casa Aham Então, achei muito bonito Eu disse a minha mãe A mesma limpeza Daí eu disse assim pra ela Eu disse mais Não bota fora Isso aí, eu disse Eu achei muito bonito Isso aí Daí Deu trouxe pra cá Eu deixei aqui Que show Legal, né Isso aqui Isso aqui Isso aqui nós fazíamos Bem antigamente Isso eu me lembro ainda Essa é uma vida muito boa Isso aqui nós pendurávamos As linguiças em cima Aqui meu pai pendurava o shark Ah, que incrível, né Aqui é Daqui o gancho Quando isso era feito Na dispensa Era pendurado Aqui, ó Olha só Que legal, né É, bem antigamente Rústico Bem utilitário, né Isso aqui Isso aí foi meu pai mesmo Que fez Isso aí ele fabricou Daí aqui era pendurado Isso, né Pra secar um pouco Era pendurado acima de fogão Naquela época lá Sim Ele fez ganchinho Aquele pendurava o shark, né Que show Aqui em redor a linguiça Aqui no meio As mursílias Isso eu me lembro até hoje Que nós sabemos Mas deveria ficar muito bonito, né Não, isso era muito Não, era show mesmo Com certeza É, era muito legal Aqui eu mostrei antes Aqui é o teu paiol Legal, né Tem algumas coisas Hoje de manhã eu estava mostrando o serote Nossa, que antiguinho, né Dá pra usar isso aí em dois Tranquilo, dá pra usar isso aí ainda, né Não, dá, né Hoje de manhã Hoje de manhã eu ainda mostrei Ele disse, eu gostava Dá pra usar Não, botar um pau aí pra nós serar Pra ver como eu serava bem Sim, sim Aqui tem as coisas E o pior é que eu nunca Quando nós era pequeno Nós, o meu e meus irmãos A gente serava com isso daí Eu nunca mais vi ninguém Que serar com isso aqui Não, hoje não Não, nós queremos serar Uma hora de brincadeira Sim, sim Porque não tem utilidade Tipo, não é necessário Hoje tem motosserro Facilidade, né Hoje tem motosserro Mas na época Se não fosse isso aí Eu serava, nós serava lenha Eu e minha mãe Nós serava lenha Nós trazíamos ela lá De baixo a cavalo Aqui dá pra ver As lincidas do cavalo ainda Sim Agora tá tudo ressecado, né Sim Agora comecei Muita em milha aqui dentro Isso branqueou tudo Aqui tem mais outras coisas Que se quer por cima do cavalo também Não Ah, isso aqui é aquilo Que eles botam aqui No peito Ah, o peiteiro do animal mesmo Isso aqui é aquela Que eu te mostrei lá dentro Que tem o capote Sim, sim Vou botar ele dentro Só que tá tudo estragado Isso aqui é pra ser o que o freio? Isso Isso aqui deve Olha só aí É, é um pedaço É um pedaço Isso aqui deve ser o mango Aquele que chicoteia o cavalo Né, esse aqui era o Pra chicoteia Esse E tinha esse aqui É, esse daí Igual esse Só que é um pouco mais legal É, esse aqui Esse outro ali É aquele redondo Eles diziam Era o tatu, né E esse aqui era o De vez em quando Uma coça Acontece daí, né Tem algumas coisas antigas Ah, legal Lá tem outro serotinho também As foicinhas, né Esse aqui é antigo Esse eu não sei Esse aqui eu não sei te dizer Esse é muito antigo Esse é muito velho Mas esse Ainda tem hoje Será bem, né Sei porque são Um material bem bom, né Sim Esses aqui, ó Esse é um Olha Tu tem várias lembranças aí, né Do tempo Do teu pai Do teu vô, né Que incrível Tem algumas As últimas épocas Parece que o cara Quando tem mais novo Tu não dá muita Ah, tem Tem aqui em cima Eu tava vendo Aqui tem uma canga também, né Ah, aqui tem Tem uma canga bonita Eu levei aquele dia pra lá Sim, sim Legal Os canzinhos, né Tá legal Aquele dia eu levei Uma canga bonita Que eu tinha Porque nem eu falei Que meu pai Era salatória Sim Nossa, mas um canzinho Desse tamanho O boi era grande, né Não, isso tinha que ser Boi grande A canga eu levei Lá no outro pai, ó Pra lá Sim Vai ter um Vai em cima Doce Os vidros Esse aqui são pequenos Esse aqui não é pequeno Nossa, tem Onde o tamanho desse Esse aí até caiu Um naquele dia Aí precisa tirar Se vai se machucar Pode deixar Nossa, o que que é isso? Acho que tá o canzinho Dentro da gradezinha Do Daquela Gaiola lá em cima Ah, olha Nossa, esse daí Era uma junta de boi Pequenininha, né Sim Essa aí não é grande Ah, é pequenininha É, dá pra ver Porque o pescocinho deles Era fino, né Ah, recebe tipo Dos terneiros Ali era grande Que meu pai Ah, deve ser dos boi Sim Nossa, que incrível, né Então tem Show mesmo Isso é uma história mesmo Uma relíquia Isso é verdade Algumas coisas o cara ainda usa, né Utiliza, né Na verdade tudo é utilitário Só que hoje tem as coisas mais modernas Com mais facilidade, né Aí por isso que não é usado Mas não que não dê pra usar Se quiser, dá pra usar tranquilo Aquele cacho ali eu uso toda hora ainda Ah, aquele ali é na hora de se matar o porco, né Fazer melado Fazer torresmo, né Tá certo Legal Aqui tem vários feiramentos também Que eles utilizavam na época Foixa, inchada, machada Que hoje A máquina de plantar, né O milho que tu planta hoje Tu planta com Não, eu planto com essa máquina Ah, não O senhor planta com Então o milho que o senhor tava agora Lá em cima Passando a areia Sim, sim Olha, tá cheio ainda Tá cheio de milho ainda Sim, sim Tá cheio de milho ainda Que legal Que legal É que nem eu te falei, né Sim Meu pai trabalhava primeiro em No mato com os boi, né Depois Por isso que tem todas essas ferramentas Sim, senhor Um facão Ah, ali tem Pior, né Tem isso Chega mais perto Que eu quero mostrar Pode passar lá, senhor Tu quer Que a gente tem demais Lá dá pra ver Um negócio de aplanar a madeira Ali também, né Isso aqui tem Tem dois ou três Aham Ali, isso aí é de fazer Móveis, né Os negócios assim, né Planar Isso aqui é pra planar a madeira Sim Ah, isso aqui tem Isso aqui tem Isso aqui é ferramenta Sim Ah, quem fica Olha as maretas Isso aí é a mareta Que eu Isso aí que o meu pai Batia o grampo Nas toras Para gastar Nossa, tá vendo? Essa mareta Isso aí Agora tem outro cabo Porque ele era furado Ele era pendurado Ali na canga, né Que incrível A maretinha dele Ah, isso aqui tem tudo Que é ferramenta Uma talhadeira Sim Muito utilitária na época, né Nossa Isso aí fazia muita diferença, né Incrível Aqui tem escadinha Feita de pedra bruta Essa é uma escada E o lugar aqui é muito legal, né Tem até um galinheirinho lá também Ali era o nosso galinheiro Daí aqui em cima ainda tem Faz uma coisa antiga Outra Eu vim falar no outro tipo Aqui ainda tem Que meu pai usava na época Essa também Tem mais de cem anos Ó, tem até o carrinho Isso aí era legal, né Vai brincava impurando um Nós colocava um Um em cima E o outro impurava Cesto Ah, que show É, isso aqui Isso aqui agora Não é mais mesmo cesto Aqui nós tinha um cesto Que tinha uma cordinha Que nos pendurava no cavalo Sim Um de cada lado Até eu vou te mostrar ali Ah, tem outro cesto igual ali, né Não, sim Cesto tem dois ainda Esse aí são outros agora Mas vocês que fizeram esse cesto Ou alguém Não, esse aí eu comprei Comprou É que tinha uns Umas famílias que faziam, né Sim, sim Isso eu até comprei Aqui ficou tudo meio balançado A gente não entra mais fora Sim Olha a casinha Esse aqui era de pendurar o cesto Olha só Ah, assim Nos lados Também tem um pingo meu aqui Ah, esse é normal, né Tu botava ali E daí tu pendurava um cesto de cada lado Que incrível Incrível E daí tem E aí tem o negócio que tu usa no tacho ainda, né Seu Jair? Aí, ó Esse aqui eu tenho Esse daí tem Eu não uso mais agora Não usa, né Nossa, mas na época Isso aí não tivesse isso aí Fazer o melado, né Fazer o torresmo Já era Que incrível É A história dos tempos passados, né E do tempo divertido Aqui é a máquina que eu não apai Abanar o feijão e o milho Ah, o abanador, né Isso Abanador aí Esse rebolo aí Esse rebolo aí é legal É E tá a outra parte dele Tá por aqui Vou te botar aqui pra tocar Também tá aqui Show Tem que ter uma cama aqui Que vocês colocaram aí, né Uma cama também Essa cama Era a cama que tava lá dentro Sim Lá dentro daquele quarto Que eu te falei Que era do meu pai Lá Sim Tava lá dentro Daí começou a estrovar Estrovar lá Daí eu fui desativando Aqui tem mais uma caninha, né Tá vendo, ó Sim Ali tá com a mão Tá na caninha ali Não se verguei, ó Lá também não é a canga grande Aham Oxe, isso daí já Mas essa já é um boizinho Um pouco mais reforçado, né É maior Porque na verdade Conforme os boizinhos crescendo A canga tinha que mudar Tem que ir mudando Tem que ir mudando Tá certo É Incrível, né Como antigamente Tudo era difícil, né Verdade O espichador de arame Meu pai mesmo fez Aqui, ó Deixa eu fazer a cerca Ó Esse aqui é o espichador Que meu pai mesmo fabricou Ah, ia enrolando o arame Ali pra esticar, né Ele ia enrolando Tem gatava ele aqui E ia enrolando Ó, daí tu vai enrolando ele, ó Cara A gente vendo as histórias Você não tem noção Isso é a fabricação do meu pai Invenção dele, né Ele quem vende Sim, show Ainda hoje Tu vive bastante, né Né, seu jardim Tipo, do interior Basicamente, né Esse aqui era o meu único brinquedo Que eu tinha Ah, um carrinho Ué, se eu tava ali Não tinha visto Essa aí era minha Essa aqui era da minha irmã Cada um tinha um carrinho Cada um Porque senão dava briga, né Sim Esse aí era o meu brinquedo Que eu tinha Imagina, né Nossa, incrível Aqui também tem uma sela, né Hã? Tem uma sela aqui Ah, é, é Isso aqui tava lá dentro Tava lá dentro Você vê que nem a gente fala Isso tem todos os incílios do cavalo Uhum Ó, daí é Isso lá dentro Ele caiu ali Já te veio aqui pra fora Ah, isso lá secou tudo Sim, sim Ressecou, né Com os anos Isso aqui, acho que Quarenta anos Tenho certeza Que não foi mal usado, né Nossa Imagina, né E na época Quem pau com um cavalinho Pra fazer uma corrida Tinha que ter um desse, né Tinha que ter De uma casinha Isso aqui, isso aqui já era quando a minha irmã Nasceu a mais nova, né Porque eu te falei que tem dez anos menos Sim Nasceu em 82 Aí a vida começou a ficar mais moderno Sim Pegou uma casinha de brinquedo Pra botar os brinquedos Ainda estão aí dentro Tão alguma coisa Ainda tem A escorei ela Pra ela não cair agora Sim Olha os brinquedos Que ela já tinha aqui dentro Nossa Casinha de brinquedo Garrafa Chaleira Normal, né Chaleira É, isso eu acho que foi botado depois Mas assim Os potes, as coisas Aí os brinquedos dela Sim Sim, brincar aqui É, daí ainda ficou Algumas coisas foram botadas depois Incrível, né Isso aí tem que ser arrancado agora Isso aí vai cair, né Ela tá virando pro lado Fechou Não, se ela não tivesse escorado ali Já tinha ido Ah, já escorou Já tinha ido, sim Sim Já tinha ido A vida do interior O entretenimento Era um carrinho Uma casinha E deu, né Dia todo É, isso era Naquela época Não era que nem hoje, né Que tu fazia Hoje tu vai lá e compra um brinquedo Amanhã já compra outro Depois de manhã outro Vai lá pro lixo, né E deu Naquela época Não era essa Minha caretinha ali, ó Essa ali tem Quarenta e oito anos Eu tenho que ter uns dois, três anos Quando meu pai fez ela Pra mim Que incrível, né Tem um arado também ali embaixo, né Seu Jair? Aqui tem lá também Tem outro arado, né Aqui tem uns quantos arados aí de baixo? Sim Dois, três Três tem ali, ó É, são três Três arados Nossa Três arados tem ali, ó Ó, na época Imagina a quantidade Que utilizavam Pra ter Chegar até três arados, né Seu Jair? Três E daí tem mais americano Lá Que é todo de fero E tava aqui Há poucos dias Legal, isso aí Faz um ano Um ano e pouco Que eu comprei ali Daí tem coisas Que tava me atrapalhando Aqui Daí eu acabei Levando pra lá Tá certo Chegamos aqui No paiol Do seu Jair Pra mostrar Olha isso aqui Que coisa mais linda E agora a gente vai mostrar Esse paiol aqui Que é um paiol Que ele tem muita coisa Antiga ali dentro E daí ele A gente saiu lá da casa dele Pra cá Pra vir mostrar Então o paiol agora Paiol, galpão, né Uh, mas é grande Quase uma casa aqui Aqui tá a canha Aquela que eu falei Antes Que eu tava olhando Não sei, hein Ah, tá aqui Pô, louco Essa é Pega ela e arrega Mas pega forte Senão tu vai deixar cair Pesada, né Coitado dos bichos É que são muito fortes O boi, né Essa aqui é Também é uma madeira Que nunca mais se acaba, né Essa aqui é farinha seca Isso eu me lembro Isso foi meu pai mesmo Que fabricou Ele mesmo fez Toda ela assim Do jeito que ela tá aqui Ele pegou a árvore lá E cerou Cortou a machada A árvore Depois ele que fez Imagina o trabalhão Que dava pra ver como é Não sei, ele pode ver Ela é bem rústica Rústica, né Ela é rústica, né Provavelmente ele utilizou Aquela maquininha Que tu mostrou pra nós Antes pra fazer o planamento É, ela ficou a maquininha lá E usou, sabe Verdade Essa aqui é a máquina Essa máquina É de bolhar milho Nossa, essa aí é Ó, quem tinha uma dessa aí Ó, vai contar se Foi de bolhar milho Com a mão E com uma máquina dessa Meu Deus, né É, eu não sei Se tu viu lá Aquela que tava lá na sala Aquela ali de fera Não, eu não cheguei Não, eu não cheguei Não, eu não cheguei É, de repente Não prestou atenção Sim, sim Eu era meio aquela Aquela era no meu sogro Essa aqui era Essa aqui tem mais de 100 Essa aqui tu Aqui, só pra quem não entende Gira aqui Fica girando E larga o milho aqui Larga o milho ali, ó E aqui sai o sabugo E o milho de gulhado já Isso rapidinho É Incrível, né Aí, ela tá Não, não Dois, três anos atrás Eu debulhei milho E não tinha aquela outra Sim Eu debulhei milho É um pé aqui, ó Não sei se aqui eu já mostro De dentro Sim, mostra De dentro Como é que funciona Ó Ó, o engrenão Não tem o milho Passar ali sem nebulhar, né Asas da rotona Do lado aqui Cara, que incrível Isso aqui não tem É o voltar ao passado Olha, aqui tá Agora dá pra ver Os engrenados Muito bonito, ó Do jeito que funciona Não tem, não Não tem, não tem milho Show, mas muito legal Muito legal Nessa época eu não tenho mais milho Interessante mesmo Ah, eu tentei um freezer Que é uma geladeira, né Esse ficou aqui dentro Ele ficou aqui dentro Quando eu comprei esse As madeiras também Quer ver que quando eles fizeram Aqui tudo bem rústica Olha É, isso aqui era um paiol Ele era construído já Sim Em outro lugar também, né Tem uma escadinha Que vai lá pro cima Solta se você quiser Aqui tem uma cama É, aqui dá pra subir Aqui, só que Eu só dou o que é de saco Aham Não, esse é saco Eu botei o milho Sim Aquilo ali Aqui eu tava vendo Que tem cama Tem várias coisas O cara começa a olhar Para lá São coisas que ficaram Esse aqui é Pode vir sua coisa aqui Para não vir isso aqui Mas pode vir aqui Ah, um aradinho Uma baitinha Nossa A rodinha de madeira Ou o que é que sai na frente? É, esse aqui é a roda de madeira Tá vendo aqui, ó Olha aqui Esse era o outro arado Aquele que eu te falei Uhum Nossa, ele é de um lado, né Ah, esse aqui tem a opção de virar, né É, esse aqui tem a opção de virar Tu trabalha ele do lado que tu quiser Pode ser do lado que tu quiser Esse também é um trambolho Só do boi carigar isso aí Já tinha que ter muita força, né Imagine com a canga daquela na cabeça E mais um arado esse atrás E cavando o chão, bichinho E daí ainda cavando o chão E puxando, né Michari É É esse, né Boizinho é so frio É, meu pai tinha aquelas três lá E esse aqui Mas era um, não tinha Se não tinha isso aí, não É Isso aqui é coisas antigas Mas essas aqui ficaram aqui Esse Eu, o homem não queria mais tirar Eles com a semana É, não tinha onde colocar Deixou aí É Ah, aqui tem um Um barilzinho Igual aquele que tu mostrou Quase igual Mas não é, né É, esse também ficou aqui dentro É Isso eu não sei te dizer De quem é que é Isso aí provavelmente Seja um negócio de botar Que eles faziam manteiga na época, né Eu acho que sim É, isso aí ficou aí dentro Sim É que não agrava Fica chassa, não, né Não sei o que que é Nunca abri isso aqui Sabe, isso aqui ficou aqui dentro, né Nossa, que incrível É, isso eu não sei É, isso eu não sei O soalho aqui dá bem inteiro É, esse aqui é o soalho O soalho bem que é fechado Grandão aqui, né Bem churro E aqui, um Ah, ali, ali A máquina de fazer o Torresmo Torresmo Nossa E é um tipo de um baril embaixo Ah, esse também Isso tem uns 100 anos Isso aqui Com certeza 100 anos Bruto, né Bruto mesmo É, mas ela funciona Sim A única coisa é aqui, ó Ah, comeu um pouquinho Madeirinha Não prensa Provavelmente ali Era onde que dava mais pressão Por isso que ela gastou Daí, acho que estourou Aí, quando quebra uma Quebra outra, né Sim Ah, que show O tu vê, né Incrível Aqui tá os sacos Que ele já fez O farelo pro boi, né É, isso ali É pros porcos Pros porcos Falhão de milho Aqui tem um monte Aqui debaixo Uhum Ah, aqui Só que eu botei Uma lona em cima E com o que que é isso Que o farelo É o milho Milho, milho quebrado Moído Com o sabugo Ou só o milho Só o milho Só o milho Eu dibulei ele Daí eu moí Tu dibuleou ali naquela máquina? Não, eu dibulei naquela de fera Sim, sim, sim Eu boto o motor É, nem elétrica Daí hoje, como a vida Hoje é mais Simples Mais fácil Nossa, né Daí como eu não tenho secador Aí sabe o que que acontece? O milho apodrece Verdade Daí eu não tenho tempo Não tenho espaço que chega lá Daí eu pego Espalho ele bem fininho aqui, ó Em cima do assoalho Daí, depois que ele tá seco Daí eu montuo ele Sim Cara, tu imagina Imagina Tu imagina Na época de bolhar um tanto assim de milho E fazer o farelo de um tanto assim de milho Com as máquinas mais ancestrales, lá bruta, né Que nem ali, ó Nossa, né Esse monte, esse não parece? Aqui ó, tem os volumes assim um pouco mais que isso ali Aqueles sacos ali é tudo Esse monte, esses sacos, ó Tá vendo aqui, eu larguei aqui por cima a lona Tá vendo onde é que os passarinhos já Ah, tô vendo Mas claro, eles tem umas frestinhas ali, né E eles já entram por tudo E aí, isso aí, era cheio de milho espalhado Naquele dia Daí eu mori Minha mulher E aí, eles disseram Vocês já montou o milho Vamos botar um Uma lona por cima, né Sim Ah, que show Porque senão os passarinhos vão comer muito Nossa, velho Essa pombinha rola e faz a festa Ah, eles come Come muito Olha aqui a lateral Aqui, fio de choque Nossa, que lindo que é aqui Cara, que incrível Olha só isso Muito show isso aqui Muito lindo mesmo Paisagem aqui, olha só Incrível Lá ficou o paiol Ô, seu Jair Show de bola Obrigadão pela entrevista com nós aí Mostrou as antiguidades A relíquia Muito incrível Obrigadão E tudo de bom pra vocês, tá Certo, valeu